Olá, somos o oitavo ano do Centro Educacional Fravel e vamos apresentar o nosso primeiro desafio do torneio virtual de ciências, qual é o tema a fome no Brasil. De acordo com os pesquisadores, o número encontrado de 19 milhões de brasileiros passaram fome durante a pandemia do novo coronavírus, o dobro que foi registrado em 2009, com o retorno a um nível observado em 2004. Mais de 116,8 milhões de brasileiros estão em situação de insegurança alimentar ou passando fome no Brasil. Segundo a pesquisa feita em dezembro de 2020 pela Rede Brasileira de Pesquisa em Sobre a Anania e Segurança Alimentar e Nutricional pela Rede Pesquisa. Olá, meu nome é Matheus Victor de Melo Santana e eu estou representando o Fraubel. A principal causa da pobreza e muitas pessoas passarem fome é porque muitas pessoas não têm dinheiro para comprar alimento suficiente ou não têm terras para cultivar alimentos. E isso que acontece, porque muitas pessoas passam fome e não têm o que comer. Muitas pessoas acabam sofrendo necessidade, tipo, não têm o que comer e acabam passando por isso. Então, a principal causa é não ter terras para, não têm terra para plantar sua comida ou não têm dinheiro. Isso acontece. Tchau. Olá, meu nome é Marta Leonel. Estou representando o oitavo ano do Centro Educacional Fraubel e vim aqui apresentar algumas maneiras de você combater a fome. Segunda maneira, utilize menos água. Há água é um elemento básico na produção de alimentos. Terceira maneira, doe alimentos. Doe para quem precisa, não importa a quantidade. Doando você já está ajudando. Primeira maneira, não desperdice comida. Se tiver sobras, congele-as para mais tarde ou use-as como ingrediente em uma nova refeição. Todos juntos na luta contra a fome. Faça sua parte e pratique as três maneiras aqui mencionadas que juntos conseguiremos um Brasil melhor.